I found a love for me Darling, just dive right in Follow my lead Quando eu vim, ninguém esperava mesmo E eu sempre fui muito amada Meus pais sempre me deram tudo o bom e tudo o melhor Quando eu queria algo, o meu pai sempre, ele, não digo o que tirado dele Mas ele sabia o que era importante pra mim, se eu queria alguma coisa Ele sempre realizava meus desejos, sempre fui muito amada Pelo meu pai, pela minha mãe, tem um coração mole, mais mole que uma gelatina Se às vezes eu era criança, fazia birra Ela sempre me tirava do castigo antes Até hoje ela é assim, se tá brava, ali 5 minutos depois eu começo a bajilar Ela me fala que não veio a hora de eu casar Tanto que eu encho o saco dela, fico brincando Mas eu sempre fui muito amada Tenho o meu casal de padrinhos Que também são como se fossem pais pra mim Sempre estão comigo Meus avós também, eu só tenho lembranças boas da minha família Tios, tias, primos, eu não tenho o que falar Eu sempre fui uma pessoa muito amada E sou muito grata a Deus por isso E a vocês que estão comigo Que sempre estiveram e que sempre vão estar também Tios, 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 tios Tios, 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 tiosудre Amém. Amém. Então, falar de família é meio complicado, né, porque meu pai e minha mãe me deu tudo que eu precisava, né, e meu pai sempre me incentivou a jogar bola, essas coisas, minha mãe dava dinheiro pra mim fazer curso, eles sempre investiam em mim e eu na inocência, às vezes não dava bola, às vezes cabulava aula, às vezes fazia coisa errada e eu creio que isso não era em vão, na época ficaram muito chateados, né, porque eu não dava valor que eles me davam, só que hoje eu vejo que eu tive a diferença dessas coisas que eu fiz, então eu aprendi muito com erros, com os erros atrás, então, é, e dependendo da minha família, é, eu dou tudo por ele, sim, eu amo tanto minha mãe quanto meu pai e tanto minha irmã como o meu irmão André agora que vem com uma profecia de Deus e ele é como um filho pra mim e eu me sinto na obrigação, assim, como um pai, né, entre aspas, de dar um exemplo pra ele e, assim, eu tô crescendo muito na parte espiritual, na parte profissional e muito, né, muito bem também na parte de ser humano, tá, ele é uma pessoa que, eu acho que nem, não era nem a parte da pergunta, mas eu tenho que abrir mão aqui pra falar um pouco dele, que ele mudou a minha vida 100%, é, e um pouco da minha mãe também, né, porque mãe é mãe, e ela, é complicado falar assim, porque ela, ela é tudo pra mim, e, não sei, né, ela é meu chão, ela, ela é o ar que eu respiro, ela é o meu apoio, é a minha esperança, e é tudo. Música Música A gente se conheceu através de uma conhecida em comum, ela era a minha amiga aqui de Taboão da Serra e já tinha morado em Carapicuíba, e conhecia através dele, o pessoal da igreja, vários amigos da região, e eles marcaram de sair, ir pra um boliche, e nisso ela, ela falou que ia levar uma amiga no grupo que eles tinham no WhatsApp, e quando ela falou isso, ele pediu uma foto. Música 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 a conversar. E fomos passear, né, dar umas voltas num shopping em Osasco. Ele tinha saído de um relacionamento há pouco tempo, então ele não queria namorar, não queria ficar com ninguém. Como a maioria das pessoas da minha idade, né, a grande maioria que é só pessoas passageiras e tal. Então eu que insistia, eu que falei, não, a gente tá junto, então a gente vai namorar, vai ser coisa séria. E eu já sentia que ia ser muito mais que um namoro. Não sabia que ia chegar até o casamento. É, foi uma pessoa fixa mesmo e que eu procurei há muito tempo, porque eu vinha de um relacionamento contubado e acabou acontecendo coisas que desagradavam. Então depois das coisas ruins vêm as coisas boas que foi ela na minha vida. E assim, estamos juntos até hoje. Eu tenho uma pessoa assim, do perfil que eu queria exatamente. E é uma mulher já formada, pessoa que vai me levantar quando eu tiver ruim e vamos crescer muito juntos. Tchau. 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 A gente iniciou o relacionamento Foi meio que as pressas Porque eu não queria Que não fosse uma coisa errada Eu queria que já fosse formalizado Bonitinho, mas eu não imaginava Que ia tornar tudo o que foi Eu tava no terceiro ano do ensino médio Nem na faculdade tinha entrado ainda A gente não tinha estrutura pra formar Uma família, a gente apenas tava se conhecendo Se gostando E tava continuando a viver, tava começando uma vida juntos Mas as coisas que tá acontecendo Graças a Deus, a gente evoluiu bastante A gente mudou muito, se adaptou E aí foi que a gente conseguiu conquistar Tudo que a gente conquistou hoje Um ajudando o outro Um apoiando o outro Um auxiliando, dando conselhos Foi realmente um ombro amigo Foi mais que apenas um namorado Foi muito, muito, muito além do que eu imaginava Ele é uma pessoa maravilhosa Quem conhece sabe que ele tem um coração muito bom Ele é muito chato Todo mundo sabe o quanto ele é chato Cri-cri Mas é uma pessoa que eu não tenho nem palavras É mais do que eu pedir pra Deus Porque o Las Qualidades surpreende os defeitos E eu amo muito É uma pessoa que eu imagino um futuro brilhante ao meu lado Porque desde o começo eu vi que ele era uma pessoa esforçada Batalhadora E ele só se mostrou essa qualidade aumentando cada dia a mais E foi o que me motivou Pra construir tudo que a gente construiu até hoje Foi uma coisa tão ligada Que não teve Ah, partiu de você, partiu dele Não Foi uma junção que acabou dando certo Vou falar um pouco sobre a minha noiva A minha namorada O meu amor, né, em geral A Alice é uma pessoa focada Uma pessoa com várias qualidades E como foi da noiva, assim, ela é um pouco chatinha Mas assim, eu gosto Eu gosto Me sentiria mal se ela não fosse assim E é uma pessoa, assim, que eu tava procurando há muito tempo, né E eu creio que Deus preparou pra mim ela Da forma que ela é E ela aceitou o meu jeito E eu aceitei o jeito dela E é importante no nosso relacionamento Que a gente tem bastante diálogo Tem conversa E principalmente respeito Porque eu acho que é a palavra chave pra tudo dar certo Pra nós que já está dando E, assim, ela Eu tenho que rasgar elogio pra ela Porque ela me faz crescer como homem 100%, né A cada dia eu vou aprendendo E o meu dever sempre vai ser de cuidar dela sempre Amor, a gente tá no nosso grande Grande dia Quem imaginou? A gente nunca pensou que esse dia fosse chegar Foi tudo tão difícil até aqui Mas eu te amo muito E tenho certeza que a gente vai ser muito mais feliz do que já fomos E tudo que a gente teve de dificuldade Foi pra gente aprender Pra conseguir encarar mais ainda, né O que tem bem pela frente Mas a gente tá sempre junto E isso é o que eu mais amo em nós Assim, o que eu falo pra você, Maria Alice É, minha futura esposa É que eu prometo sempre estar ao seu lado Prometo mesmo, tá Tô olhando bem pra câmera pra Sim, eu prometo bem estar ao seu lado Te respeitando É, cuidando de você sempre Cuidando de tudo O melhor pra você, né E o meu desejo é uma construção Uma família Que desde lá de trás Já você vem vindo E eu tenho que planejando sempre É, eu me pego sempre sozinho Pensando, é Eu queria andar com o meu filho no parque Junto com a minha noiva Carice Ter um casal de filhos Ter uma casa, um carro É, pra gente andar juntos, né E eu prometo sim Que a gente vai conseguir isso A gente vai conseguir sempre É, o nosso desejo, né É, aquela palavra que Deus falou naquele dia É, o teu desejo, ele vai cumprir É, ele vai cumprir sim Eu já sei, já é isso do tempo que ele vai cumprir Então é isso que eu tenho pra falar pra você É, eu te amo de tudo, meu coração É, as minhas atitudes vão demonstrar isso Já demonstram isso, tá E, assim, eu vou estar sempre ao seu lado Sempre, sempre, sempre Te amo Oh, yes, I did Oh, yes, I did Oh, yes, I did Of course, I did Oh, yes, I did